Ela vem pro baile com as amigas de salto alto e maquiada Bota-se, bota-se o melhor vestido pra chamar a atenção, ser gobiçada O jeito a noite tão passando, elas comem essa sensibir, o xixar no ouvido da amiga Eu quero aquele ali, mas depois que elas tomam, várias foguetadas, elas ficam assim Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no palco Vicky, Vicky, olha o sapato novo que eu comprei Não sei Nossa, que feliz, eu tô realmente feliz Ai tá, Vitória, que saco Ô, Gabriela Que não é pra sair sem o lugar, né? Nossa, Vitória, que sinceridade Vitória, 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 não sabe a que engrossar o sapato Eu tô muito feliz Nossa, Vitória, eu tô muito feliz Eu gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais Ah, Vitória, veio o meu quarto que ficou boa Ai não, eu morri Ai, espera, eu não sei o que eu faço, sério, não dá mais O que tu acha? Vi, tu cai toda mentira pra gravar no trabalho Tiktok e as a girl drapes Como? Tiktok e as a girl drapes Tá, Sair, deixa eu te explicar como é que foi A gente tava lá na festa, tá A gente tava com fome Foi? Tô com fome A gente tava muito louca e ela falou assim Nossa, que eu tô com fome Oh, Vinha Oi Só tem dois ali Aonde? Ali, Viktok Deu, né, Vinha? Não Tá, me dá o outro agora Dois? Não, falta o terceiro, pega pra mim Onde é que ele tá? Ele caiu e caiu muito Que fácil Que fácil Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no alto EMS Ele vai ter que ir conventional Affino Feito Existo Ele vai ter que ir Desde Part Um Existe E Parabéns, minha lindona Aproveita bem esse teu 15 Eu vou estar sempre contigo, beijão Oi, Vicky Vicky, te desejar parabéns Nessa homenagem que a gente fez pensando em ti Porque tu merece isso muito mais E com a tua cara E te agradecemos a tua amiga que está sempre aí pra gente Sempre muito sincera Muito divertida E te desejar tudo de bom ao nosso lado Te amo muito, parabéns Parabéns, Vicky, tudo de bom Continua sendo sabedoria especial que tu é Sempre foi, deixe a gente que conhece Desde que eu entrei no Rosário Pode contar pra mim pra tudo, eu gosto muito de ti E quero que eu aproveite muito Esses 15 anos que é uma fase nova na tua vida Beijo Oi, Vicky, parabéns, tudo de bom, meu amor Muita paz, saúde Aproveita muito esses tosquinhos Que tu tanto esperou Fica sabendo que eu vou estar aqui pra tu crescer E eu te amo muito Beijão, meu amor Oi, Vicky, eu tô aqui com a Nela Mas eu não vou deixar de esperar esse vídeo Porque isso é tudo de bom Sério, parabéns 15 anos, amigas, finalmente Sério Eu sei que a gente não é amiga assim Há muito, muito tempo Mas eu tô muito feliz De ter essa amizade agora E que, sei lá Tipo, a gente se entende muito E tu é uma pessoa muito sincera Que é uma qualidade que eu admiro muito E sério, aproveita os 15 Beijão Aproveita aí, né, dos 15 anos Eu quero que tu saiba que tu é a melhor e a melhor que eu podia ter E que eu te amo Tu é a pessoa que mais me irrita na minha vida Mas aproveita bastante Meu amor, parabéns, tudo de bom Constituição de Saúde é maravilhosa que tu é Fazendo todos nós virmos sempre E eu quero vocês de amor, paz, saúde E finalmente o ano que a gente tanto esperava chegou, né O ano dos nossos 15 e do teu debut Eu tô realizada de ser tua madrinha E não podia ser diferente, né Então é isso Eu quero que a gente curta muito todos esses momentos juntos E tudo que a gente esperou Acho que faz uns 3 anos que a gente tá planejando, né E vai ser tudo perfeito Aproveita muito esses 15, meu anjo Tchau Hoje tu faz 15 Eu sei o quanto tu queria que tu chegasse Que tu tava por causa do debut, essas coisas Então parabéns Eu te amo Tu sabe disso Sabe que tu é a minha melhor amiga E é isso Beijo Link, parabéns Que tudo que tu queira se realize Que tu aproveite muito esse teu dia Que 15 anos é o Sabado de Especial Que tu ganha muito sucesso na tua vida E que tu continue essa garota maravilhosa que tu é Beijo Tchau